Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal num servidor full pvp conhecido como Extreminiusi. Com esse 40V eu já estou bem equipadão, isso porque a gente já nasce com a opção aí de poder abrir o VIP pelo F10 e se equipar, porque é um servidor full pvp obviamente, então vamos lá, vamos treinar na 5.1, tem 20 pessoas online, então imagina se tem todo esse tanto de gente dentro da 5.1, mano, vai ser muito louco, mas também vai ser lagado, né? Mas vamos lá, estamos chegando aqui já perto da 5.1, peguei um spawnzinho bem pertinho ali, nasci no aeroporto abandonado, e vamos tomar um certo cuidado, porque pô, é full pvp então, geral tem sniper, geral tem M4, aí o bagulho é louco. É quem atirar primeiro que vence, então vamos ver. Será que tem alguém ali em cima? Não tem ninguém. Eu já dei uma pegada nos itens bons aqui, já arrumei bem meu teclado, meu mouse, então, é pra não dar nenhuma treta no meio do tiroteio. Tomara. Vamos lá. Tem o cara falando comigo no chat ali pra me aceitar o grupo dele, mas eu não quero aceitar o grupo dele, mano, depois o cara pega e me vê a localização minha no mapa, e depois vem atrás de mim pra ele me matar, que eu tô ligado. Ele sabe que eu sou gaúcho ainda. Vamos pra 5.1 aqui, o lugar é abertaço, mano, não tem nem uma cerquinha pro cara se esconder. Nada protege o cara aqui. Tem um zumbi ali na frente. Os zumbis aqui matam com um soco só. Pronto. Foi um aqui já. Opa, tem outro ali, ó. Mas tem zumbi aqui perto também, então, tomar um cuidado a mais. Caralho, cheio de zumbi nessa porra. Eita, que caralho! Mais um que te mata aqui. Vamos lá, vamos lá. Caralho, hein. Não sei por que buguei, mas eu tô de paraquedas de novo. Tinha dropado ele antes. Vamos lá, que melhor assim. Vamos lá. Será que esse era o cara da moto? Ó, a moto tá largada aqui. Quadriciclo, né? Não sei se a gente entra no 5.1 e 5.1 ali é lagada, mano. Interior dela. Mais lagada do que exterior, né? Não era pra ser assim. Vamos lá. Olha só, demora pra dar o tiro aqui. Pra vocês vai estar perfeitamente bem os quadros. Mas pra mim aqui tá uma bosta. Vamos lá. Eu acho que eu matei o cara da moto, mano. Agora que eu tô vendo os kills ali, ó. Tô com três. Tava com... Era pra mim tá com dois. Vou pegar aqui mais munição. Mais algumas aqui. Magic kit também. Morfina. E painkiller. Porque eu tenho muito espaço, olha só. Muito espaço pra carregar coisas. Vou entrar no 5.1 então agora. Aqui tá me incomodando um pouco sem paraquedas aqui, mano. Vou querer trocar pra M4 e eu vou acabar me confundindo ainda. Com essa merda. Vamos na sala do radar. Que aqui tem radar no server, mano. Uh! Tomara que não tem uns 20 dentro do radar. Opa. Tô ouvindo o passo, hein. Aparecer aqui. Mais um. Tô meio vesgo, véi. Tá louco. Quando chega a 30 fps, fica mais difícil de mexer a mira. Então, fica foda pra mim, sabe? Ainda mais com esse meu PC me ajudando aqui. Tem alguém ali, será? Acho que não. Vamos lá. Nossa, galera. Olha o tanto de gente que tá vindo pra 5.1. Meu Deus do céu. Assim que é bom jogar em server, hein. Olha só. Tem um que já tá aqui também, hein. Um pouco vai aparecer na minha frente. Tem outro vindo aqui, outro ali. Meu Deus. Tá uma loucura. Tem uma galera falando comigo ali no chat, mas infelizmente não posso responder, senão eu vou me desconcentrar. Vou acabar morrendo ainda. Ah, mirar com esse PC aqui. Com esse FPS é tenso, velho. Vamos lá. O cara tá me perguntando o que que é essa casinha verde no mapa. Isso daí é uma safe zone, galera. A gente pode estar indo aí. Vamos conhecer o que é tiro. O cara tá ali em cima, hein, mano. Vamos aí, mano. Sai daí. Vamos conversar. Vamos ser amigo. Cadê o cara? O cara saiu do jogo? Fala sério. Não saiu não, tá ali, ó. Agora eu perdi ele de vista. Bom, foi de novo. Era o mesmo cara que tava atrás da gente aquela hora. Tá me chamando de lagado. Eu posso mesmo estar lagado, pessoal, porque, porra, é 15ª vez que eu vou falar isso, mas o FPS não tá me ajudando mesmo. Desculpa aí, galera, por estar assim. Mas, geral, é assim também. Não é só eu que fico com o FPS baixo. Eu tô assim porque eu tô gravando. Quando eu não tô gravando, fica lá pelos 50, 80, por aí. Bom, tem mais gente vindo aí. E a tensão tá lá em cima pra mim, mano. Coração. Tá batendo mais rápido. Mas o bom é que eu já matei 5 aí. Nesse vídeo já vai ter 5 pessoas pra vocês verem aí que eu matei. E se quiserem mais vídeos aqui no servidor, tá? É só me avisar no servidor. Eu vou deixar aí o pedido na descrição pra quem quiser entrar. 180 e poucos MBs por aí. Mas vale a pena porque, porra, é FUP RP. Dá pra se divertir bastante e praticar. Pra quando for jogar num survival, tá em dia. Ah, mano. Que merda, velho. Tava com... Tava com a perna quebrada, mano. Não dava pra correr. E se eu fosse me arrumar ali, ele vinha me matar. Ah, o cara foi melhor. Bom, pessoal. Então, eu acho que é esse daí, tá? Como eu já disse, eu vou deixar aí o pé na descrição pra quem quiser jogar. A versão do servidor é a 1.4, tá? MTA. Não se esqueçam. E esse daí. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de avaliar. Deixar o like de vocês. Que me ajuda muito aí na divulgação do canal e do vídeo. Deixem também aí a opinião de vocês nos comentários. Adicione os vídeos favoritos. E se caso ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. E me sigam no Twitter aí pra estar recebendo os vídeos novos assim quando eu postar. Porque o YouTube é bugadasta. E eu não mando vídeo pra todo mundo que é inscrito no canal. E assim que lançar um vídeo novo, vou estar postando lá no Twitter. E na fanpage oficial também aí do canal. Que é facebook.com.bratisplay. E o Twitter é twitter.com.bratisplay. Então é isso daí. Valeu, Patrocado. Até mais. Um grande abraço. E fui!